Pensando a dar mais valor para aqueles que são não políticos. Tivemos exemplos aqui nas nossas eleições, eleições municipais, onde, por exemplo, São Paulo, que é uma grande capital, ganhou o Dória, que não é um político, é um empresário. O Trump também é um empresário. Então é uma mensagem que o mundo vai passando, que aquela política tradicional tem que ser revista e que vamos ter mais espaço para aqueles que não são políticos. E isso vai trazer transformações importantes para o cenário de desenvolvimento dos países de uma forma geral. Eu não me assusto, eu particularmente, não me assusto muito com a vitória do Trump, não, como foi colocado pelo Eugênio na eleição. E o Trump teve toda uma postura mais agressiva, mais polêmica, porque ele precisava criar essa polêmica para criar... Porque ele entrou perdido, ele entrou perdido, né? Então ele precisava criar essa polêmica para poder ganhar os votos de quem, teoricamente, ia votar numa continuidade de um trabalho. Então ele teve que ter essa polêmica, mas agora que ele está lá, assume com a responsabilidade que ele tem que ter de um país e de uma nação, eu tenho certeza que ele vai ter que ter uma ponderação muito grande, como já foi o discurso dele hoje, né? Como já foi o discurso dele. E nós devemos lembrar também que o agronegócio brasileiro, ele tem enfrentado barreiras protecionistas ao redor do mundo, né? Há maior protecionismo do que aquele da política agrícola comunitária, a PAC europeia. Não, a política agrícola europeia é extremamente protecionista. E o agronegócio brasileiro tem lidado com isso, tem desenvolvido novos mercados, né? Aqui em empresas do sul, como a Brasil Foods, por exemplo, tem tido uma presença internacional na Ásia cada vez mais forte. Então, o mundo está muito interligado. Eu acho que a gente, talvez, em campanhas eleitorais, os nervos se acirram, as paixões se avolumam, e a gente tende a ver tudo com olhos um pouco exagerados. Eu acho que agora, agora nós vamos, o agronegócio brasileiro vai continuar tentando, não só o agronegócio, a indústria brasileira vai ter que encaminhar os seus interesses de forma assertiva, de forma clara, porque o Brasil também é um grande mercado. O Brasil também é um grande mercado que interessa para players norte-americanos. Então, ela vinha de duas mãos, negociação, o mundo continua baseado em negociação. O isolacionismo de que tanto se falou e que tanto se temeu, eu tenho...